Fala galera, beleza? Meu nome é Miguel e hoje é um dia muito especial porque hoje vocês vão estar acompanhando o treino das crianças Se inscreve no canal, curte e compartilha Pitbull Brothers! Fala pessoal, meu nome é Vinícius Teixeira, sou professor aqui da academia do Jiu Jitsu, da Pitbull Brothers Hoje a gente está aqui na aula das crianças, onde a gente coloca os nossos filhos onde começa a vivência deles no tatame, para eles serem grandes campeões futuramente Então é muito importante para a disciplina, respeito, tão dentro do tatame quanto fora Então eles vem aprendendo isso aqui e também aprendem a se defender A gente trabalha com anti-bullying, defesa pessoal, Jiu Jitsu esportivo e a formação de futuros cidadãos de caráter e cidadãos de bem Então isso é o Jiu Jitsu, ele é benéfico para as crianças nessa parte também Tá, vou na calça, mas o meu objetivo aqui é tirar o pé dele do meu quadril Dois, vai tirar o pé do quadril e empurrar para a lateral Três, a mão vai no joelho e vai abaixar a perna dele Quatro, vocês vão ajoelhar no chão, abraçando a cabeça dele, do jeito que a gente fez nesse instante aqui Ajoelhou e abraçando a cabeça Ajoelhou e abraçando a cabeça Cinco, vocês vão tirar o pé do dedo e botar o sentimento Tá Tá? Dois 3, 4. Meu nome é Ismael Sobral. Sempre fui pros Jiu Jitsu pra aprender a me defender quando alguém me bater. Gosto muito de chamar pra guarda pra dar o armlock e a minha arma especial. Ganhei 4 medalhas de ouro e uma de prata. Sempre tô aqui treinando duro pra conseguir ser o melhor do mundo. Oi, meu nome é Asaf, eu sou atleta da Pitbull Brothers Kids de Jiu Jitsu. E eu gosto muito de treinar aqui porque eu consigo ter mais conhecimento e me proteger das pessoas malvadas no mundo. Meu nome é Letícia, tenho 10 anos. A minha coisa preferida da Pitbull Brothers é lutar e me defender. No Pitbull Brothers eu aprendi a me defender dos perigos maiores. Meu nome é Arquiproença e uma das coisas que eu mais gosto da Pitbull Brothers é a educação e a disciplina que os professores nos dão. Eu melhorei na educação com os professores, com os alunos e inclusive em casa com meus pais. Meu nome é Miguel, tenho 10 anos e o que eu mais gosto aqui do Pitbull Brothers é de lutar e de fazer guarda também. Olha, o Jiu Jitsu ele já me salvou de muita coisa. Ganhei o campeonato e tipo, eu quero Jiu Jitsu pra minha vida. Guarde meu recado, um dia eu vou ser o melhor do mundo. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Vocês estão com fome, vocês estão cansados. Um, dois, três. Muito bom. Pessoal, traga o seu filho aqui pra Pitbull Brothers, venha fazer uma aula experimental. Espero vocês aqui. O mesmo bem que faz pra essas crianças aqui, vai fazer pra sua criança também. Tá certo? Espero vocês. Ouça-se. Pitbull Brothers! Você que chegou ao final desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. e venha ser aluno do Pitbull Brothers! Ficou! It's a Jitsu pra Abertura! Amor! Derruba esse cara! Derruba esse cara! Piste, piste, vai! Passe! Não chega ali não. Está acabando, está acabando!